É terça-feira e você em dia já chegou pra espantar sua preguiça e trazer mais animação pra sua manhã. E a nossa reflexão de hoje vai falar sobre isso. Ó, chega um momento que você cansa dos braços cruzados, da mesmice, do baixo astral, da tristeza, até da solidão, da falta de perspectiva, da falta de sonhos e de interesse. Chega um momento que você não quer mais só ficar, não quer mais festa, não quer deitar sozinho sonhando com alguém. Chega um momento na vida que você adquire um significado, que os segundos se tornam importantes e que Deus se torna mais um presente em seu coração. Chega um momento que você aprende a viver, aprende a ser feliz, aprende a amar e a se amar. Ou seja, vai chegar um momento em que você vai começar a ser muito mais. Vamos juntos ser assim? O melhor sempre? É nesse clima que a gente começa o programa de hoje. Confira os destaques. Nesta terça, você confere uma matéria bem bacana sobre as novidades de óculos. No Gastronomia tem a receita de buraco quente. No quadro Entrevista, detalhes sobre um workshop motivacional. E muito mais na sua revista eletrônica que já está no ar. E muito mais na sua revista. E muito mais na sua revista. Música Música Música